Uma grande preocupação pra quem tem pets, tá? Que realmente, ó, eu tenho pets, eu posso falar aqui com... Eu, Léo, também tem, né? E uma das grandes preocupações quando vai chegando esse período de São João são os barulhos dos fogos de artifícios, né? Nessa época do ano. E se você quer proteger o seu pet, fique ligado nas dicas do Minuto On. Pessoal, eu tô aqui no Minuto On com mais novidades publicadas lá no Aratuon. E essa aqui é pra você que tem animais de estimação em casa e tá preocupado com o São João. O Aratuon separou cinco dicas pra proteger seu pet do barulho dos fogos durante o São João. Vou dizer aqui duas e o resto você confere lá no Aratuon, beleza? Uma dica é ficar perto do animal durante o barulho, viu? E a outra é colocar pedaços de algodão na região do ouvido do animal. Pra conferir os outros detalhes, é só acessar aratuon.com.br no seu navegador ou apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui do meu lado.